Fala Geeks, tranquilos? Como prometido, a Marvel Studios revelou uma grande surpresa sobre Homem-Formiga e a Vespa, Homem-Formiga 3 Quantumania, o primeiro trailer completo e em alta resolução da sequência. Algumas semanas atrás vazou um trailer que a gente analisou, é um trailer lá da San Diego Comic Con, mas esse trailer, além de estar em altíssima resolução, é totalmente novo. Então se você assistiu outro trailer, esquece, vamos analisar esse e prepara a mente, que o negócio está forte. O filme que abre a fase 5 do MCU finalmente vai apresentar a variante do Kang, o Conquistador, vilão interpretado por Jonathan Majors. Então é disso que a gente vai falar e analisar no vídeo de hoje. Em Geeks, espero não interromper o vídeo de vocês. Um recado mega rápido, já antes de entrar no reino quântico, já dá aquela apertada no like e no sininho das notificações. Se é a primeira vez que você está aqui, que prazer, meu nome é Rodrigo Baus, fundador do canal. Estou aqui de duas, às vezes, três vezes por dia te animando, deixando sua semana mais legal. Semana às vezes é tão difícil, né? Então já vamos começar a semana bem, sem mais enrolação, vamos lá. Homem-Formiga 3 já teve prévias reveladas de modo exclusivo para o público lá, presente na San Diego Comic Con, aqueles sortudos lá. E também na D23, evento top lá, especial anual da Disney. Enquanto no primeiro evento a Marvel divulgou um teaser que foca na vida de Scott e Cassie, na D23 o foco da cena foi Kang, o Conquistador. Então são trailers diferentes. Além dos retornos de Paul Rudd e Evalina Gigi, né? O Paul Rudd e Homem-Formiga e a Evalide Lilly, né? Que é a Vespa. Nos papéis de Scott Land e Hope Van Dyne, respectivamente, o filme contará com Catherine Newton, Big Little Lies, como Cassie Lang, né? Que é a filha do Homem-Formiga, só que agora crescida, né? E o Jonathan Major novamente como vilão Kang, o Conquistador. O trailer mostra Scott Lang e o Paul Rudd na vida mansa de super-herói e celebridade, mas a paz dura pouco porque a jovem Cassie desenvolve uma maneira de se comunicar com o reino quântico, o que termina mal quando os dois vão acidentalmente parar lá na Terra Sem Lei, lá no mundo quântico. A família Formiga parte, então, em missão de resgate à dupla, mas o terreno misterioso guarda perigos como Bill Murray, de caça-fantasmas, e o Kang de Jonathan Major enorme de músculos, porque ele treinou muito pra Creed, Creed 3, que, inclusive, tem análise do trailer aqui, que é o nosso querido Kang lutando com o Killmonger, né? Porque o Creed é o Michael B. Jordan, né? Enfim, terminou aqui, vai lá no trailer, que tá sensacional. O cara tá, ó, gigante. Coloca aí, ó, editor. Tudo ao som de Elton John no talo, né? Porque Elton John nunca é demais, né? Após a variante do Kang, né, daquele que permanece lá na série do Loki em Homem-Formiga 3, veremos uma nova variante do personagem descrita como uma versão guerreira. E em entrevista para a Men's Health, que é aquela revista, tipo, de homem forte, de saúde super famosa lá nos Estados Unidos, né, o Jonathan, ele fez uma entrevista junto ali com seu preparador físico, e eles falaram sobre a transformação do ator. Vamos só pegar as palavras dele pra gente ir analisar o trailer. Vamos lá, calma, calma que eu tô dando contexto, vamos lá. Ele é a versão guerreira de Kang, então havia um foco em como seria esse guerreiro que esteve por aí ao longo dos tempos e desenvolveu todos os tipos de habilidades de combate. A missão era fazê-lo parecer uma figura imponente. É porque a gente sabe que o Kang são várias versões, e lá no Loki era um Kang mais... Tipo, ele era vilão, tipo assim, tinha uns tracinhos de vilão, só que ele era engraçado, né? Aqui é o auge da vilania, né? Além do trailer, a Marvel soltou também um cartaz inédito, o meu editor vai colocar aí, e o filme chega oficialmente aos cinemas no dia 17 de fevereiro de 2023. Então, após essa análise, após esse resumo, sem enrolação, o meu editor vai colocar aí, vamos lá, trailer, 3, 2, 1, vai! Vamos tocar primeiro direto, e depois a gente vai analisando, vamos lá. Fazia muitas perguntas... Olha ele aí. Scott sendo um ex-prisioneiro, como seria ser um Vingador? Não faz sentido. Mas aonde quer que eu vá, as pessoas me dizem. Homem-Aranha... Oh, parece o... Paró-se o nosso finado, hein, mestre? As pessoas precisam de ajuda, pai, então nós fizemos isso. Olha lá, ela criou uma forma de se comunicar com o reino quântico. Olha a Vespa original aí, a Van Dyme. Olha o Michael Douglas ali, o Homem-Formiga original. Olha a Vespa 2 aí. Olha lá, deu merda. E olha, eles estão sendo puxados para o reino quântico. Olha lá, o Michael Douglas conseguiu segurar a mulher dele, mas olha lá, a Cassie foi, e aí o pai, o Paul Rudd, já foi, né? Já soltou. E a gente sempre viu o reino quântico muito rápido, né? Olha que demais. Lembrando que a Vespa original, a mulher do Michael Douglas, ficou aí preso por muito tempo, né? E aí ela foi resgatada no Homem-Formiga 2, mas ficou muitos anos aí. Nossa, olha isso. Tá com muita cara de... Comenta aí abaixo. Tá com muita cara de Guardiões da Galáxia, com muita cara de Star Wars. Star Wars. Por que Star Wars, Rodrigo? Você vai por causa dos personagens aí, que eles estão aí, ó. E com muita cara de Duna também, ó. Muita cara de Duna. Star Wars por quê, Rodrigo? Os efeitos práticos. Olha lá. Nossa, olha o Kang aí, olha o Kang aí. Depois a gente vai voltar ao trailer. Olha a voz do Kang, mano. Vai ter uma pegada... Olha o Kang! Vai ter uma pegada muito mais séria. Não vai ser tanto comédia igual os outros. Cata animal! Aí, ó. Efeito prático. Olha, Star Wars. Olha o Bill Murray. Olha o Kang. O Kang tá prometendo alguma coisa pra ele. Nossa! Que isso? Vocês viram um monte de Homem-Formiga ali? Nossa! Igualzinho, velho. Então... O que vai ser... Ant-Man? Nossa! Gente, 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 gente. Eu já tinha feito uma análise do roteiro vazado. Eu vou fazer um vídeo analisando aqui. Detalhe por detalhe pra não ficar muito longo. Mas, basicamente, basicamente, a história tá em quê? O Paul Rudd, ele fica famoso, né? O Homem-Formiga. Porque ele cria um podcast, que a gente viu um pouquinho lá em Miss Marvel. E ele acaba contando a história, tipo, do Zingador. Mas como ele ajudou. Como é top, né? Dando uma aumentada e tal. E aí, nisso, acontece essa máquina aí que a filha dele inventa. Eles vão pro Reino Quântico. E aí, a gente fica sabendo que a mulher do... A Vespa original teve um caso com o Bill Murray. E o Bill Murray parece que ele é meio, tipo, chefe, né? De uma cidade ali que pode ser Cronópolis ou não, enfim. E aí, o que acontece, né? Eu vou... Tô fazendo um resumão aqui, porque depois eu vou fazer um vídeo mais estendido. E aí, basicamente, que é o Rei Crilar, né? É o Crilar. E aí, o que acontece? A mulher do Michael Douglas, ele doma o Formiga original. Ó, ó. Teve um casinho ali e tal, né? E aí, o que acontece? O Kang tá lá, o Modok tá lá. O Modok não apareceu aí. Apareceu no outro trailer lá da D23 e da San Diego Comic Con, enfim. E aí, o que acontece? O Crilar, ele vai, de alguma maneira, pedir ajuda pra família Formiga pra lutar contra o Kang e o Modok, né? Só que aí, o que acontece? O Kang, de alguma maneira, encontra o Homem Formiga antes e oferece, faz uma proposta pra ele, ó. Eu te levo pra casa, você, sua filha, sua família, daí você me ajude a roubar alguma coisa. Sei lá, alguma coisa nesse sentido, né? E aí que tá a treta do filme, né? Aí, obviamente, o Homem Formiga não vai querer ajudar. E no outro trailer, mostrou ele extremamente machucado. Então, ele vai apanhar pra caramba. Mas, eu vou fazer um trailer, um vídeo, analisando detalhe a detalhe. Esse foi uma reação barra análise pra gente dar uma esquentada. Comenta aí abaixo se você achou incrível essa forma aí que foi feita, o ambiente do trailer, né? Quem não gostou de Homem Formiga 1 e o 2, que era meio sessão da tarde, agora tá com uma pegada mais épica, né? Então, comenta abaixo se você achou essa pegada mais épica. E se você achou a imponência do Kang, o que você achou da imponência e do uniforme, igualzinho dos quadrinhos do Kang? Comenta aí abaixo. Te vejo no próximo vídeo. Até logo! E aí 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 E aí